Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do Ambipar. Achei que fosse ser complicado, bastante borborinho em cima por causa da queda do lucro líquido. Vi como zero preocupante, já entramos nisso. De qualquer forma, o preço voltou a muito próximo, se não me engano, 2, 3% de distância do que estava na saída do IPO. Então, assim, vejo como uma ótima oportunidade. De qualquer forma, a gente passa para a análise formal da coisa. E a gente vê aqui que as áreas são basicamente duas, gestão e valorização de resíduos, o chamado Environment ali por eles, e atendimento emergencial em acidente químico, poluente ou combate a incêndio, que é o chamado Response, e agora iniciando uma terceira vertente com a Verde Gaia e com a Ambito, que deve ser chamada de Green Tech, Ambipar Green Tech. Ainda acho um pouco incipiente para a gente ver os possíveis desenvolvimentos do que pode acontecer com isso. De qualquer forma, a análise aqui é mais tranquila. A gente vai avaliar, com o tempo passando, justamente como é que consta, como é que fica essa nova divisão, qual vai ser o efeito disso na operação como um todo, mas ainda é bem inicial. A gente viu um resultado bem positivo, o crescimento da operação como um todo. Eu aconselho ver os vídeos anteriores aqui embaixo, na descrição, para quem não está a par de como é que funciona a empresa. A gente tem aqui dois vídeos, é bem rapidinho. É um vídeo um pouquinho mais longo do IPO, onde eu entro efetivamente na operação mais a fundo. E o vídeo do trimestre passado, que basicamente também foi uma avaliação bem tranquila, de uma operação que está super alinhada, andando na direção a qual ela se propôs. O resultado, como eu disse, novamente reforço, desculpa a repetitividade, mas muito tranquilo, alinhado com o esperado. Ampliação na expansão comercial, como a gente consegue ver na tela, 300 comerciais regionais além do esperado, dos que já eram esperados pós-IPO. Então, em grande parte ajudado por um aumento da demanda aos serviços. E, em parte, isso por causa do ganho de visibilidade com a operação da IPO, que colocou a empresa ali num mostruário bem interessante. A empresa vem aproveitando esse momento comercial mais positivo. A expansão nos Estados Unidos continua. Os estados agora incluem Alabama, Texas, Flórida e Georgia. Até o momento, operações complementares que permitem cross-selling. Algumas delas mais focadas em lidar com resposta, com aquele modelo de response no mar. Outras delas em terra, com questões físicas e por aí vai. Então, acaba que você consegue utilizar clientes de umas... Oferecer a clientes de algumas operações, como a marítima ali. Operações mais voltadas para outras áreas que possam ser interessantes. Você permite cross-selling, além de clientes no Brasil, que compram operação no Brasil e que são multinacionais e têm operações lá fora, já justamente acessando os serviços deles de response lá fora. Além de um serviço só aqui, então, um cross-selling intra-operações americanas e um cross-selling das operações que a gente tem como cliente aqui no Brasil, lá fora também. A compra da Verdigar é na tela para dar um pouquinho de cor. Não tem muita informação ainda disponível, mas tem um pouco de cor aí. Dando origem justamente à Ambipar Green Tech com a Ambito, que foi comprada no segundo trimestre de 2020, que eu comento na análise anterior, a gente vai ter aí uma maior noção dos efeitos que isso vai ter na operação nos próximos trimestres. Vem acompanhado do Instituto Oxigeno, que é justamente por iniciativa contra a carbono e por aí vai. Eu vejo como muito mais para efeito de avaliação aqui do investimento como uma exposição pública em ESG, Environment, Social e Governance, que é justamente aquela questão que está tão em voga hoje de ser responsável ambientalmente, socialmente e com governança corporativa. Então, não deixa de ser interessante, não deixa de ser positivo para a operação como um todo, que é justamente uma das mais ESG que a gente tem na carteira. Do Diligence, resultado muito alinhado. Mais uma vez, eu gosto de reforçar 300 vezes para não deixar dúvida. Receita líquida, 41% de crescimento year-on-year versus o mesmo período do passado. O EBITDA com um crescimento de 40%, o que, como a gente consegue perceber, um delta menos ali, acaba levando a uma leve redução na margem. Nada que me preocupe. A gente vê que na margem a imagem fica muito próxima do que era no período passado. O lucro líquido com um crescimento de 31,5% se a gente desconsiderar aquele efeito pontual, que é justamente o que eu vou fazer, porque eu não vejo sentido em considerar um efeito pontual como afetando negativamente a evolução estrutural da operação. Isso porque foi causado por um liability management, por um gerenciamento de endividamento, o pré-pagamento de uma dívida que era mais cara. Agora, com um IPO, com capital aberto, com outra posição de caixa, a gente tem outro nível de operação. Não tem por que ficar preso nessa situação, como se, de fato, isso fizesse parte da operação ad eternum daqui para frente. Então, vai resultar, esse liability management vai resultar em melhores condições de financiamento quando for necessário. Nesse momento, a gente pode ver que a empresa é caixa líquido. Então, muito positivo a forma como ela está alocada e esse movimento para uma posição que ela está justamente de crescimento agressivo através de M&A. Então, vejo como muito interessante, não vejo como nada negativo. Estou super tranquilo com a operação. Sempre interessante para quem quiser pausar a abertura do environment na tela. Então, a gente vê ali receita líquida do environment, EBIT da lucro e blá blá blá, e a operação certinha ali daquela parte. E agora, a abertura do response só para poder ter uma noção de como é cada uma das operações separadas para quem quiser ter um entendimento mais a fundo e por aí vai. A minha posição, na verdade, para cliente, está aqui do lado. É o preço do IPO, como vocês vão ver. Então, assim, não tive ainda oportunidade ou momento para entrar com capital próprio nessa operação. Gosto bastante e, eventualmente, acredito que vai acontecer. Não estou com pressa. Estou justamente pesando ali como é que fica com outras possibilidades de outras operações que já tem em portfólio, que eu não estou em carteira. Nesse momento, eu estou em carteira, mas daria para fazer um preço médio para baixo. Então, assim, estou muito tranquilo com o ativo, alinhado com as tendências, muito voltado ao ESG, muito voltado a uma operação vinculada com a questão de preocupação maior com o meio ambiente daqui para frente, no mundo como um todo. Super bem gerida. A gente vê isso aí pelos resultados, crescimento, estabilidade e consistência nos resultados. Os planos deles são ambiciosos. Isso eu acho muito positivo, porque deve gerar um crescimento agressivo na operação médio e longo prazo. Única empresa desse setor, completamente desse setor, na Bolsa. Então, assim, acho que é uma forma interessante de se expor a esse setor. O preço, agora, que é uma novidade, no segundo trimestre não estava assim, mas agora muito mais próximo do preço do IPO. Então, acho que dá justamente mais um caráter positivo para esse investimento, uma vez que a gente está com, abre aspas, um desconto no preço que estávamos no trimestre passado ou até logo de saída do IPO, que ela saiu estourando. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. É só ir lá falar comigo, não tenho qualquer problema de responder direct message, conversar e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera como mero detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço.